Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer para se tornar milionário em apenas alguns segundos. Faz o seguinte, coloca um preço na sua saúde, um valor, um valor financeiro. Se a sua saúde tivesse um preço, qual seria esse preço? Se você pudesse comprar saúde, qual o valor que você daria para a saúde? Coloca um preço agora numa pessoa que você ama muito, um filho, uma esposa, um pai. Coloca um preço nessa pessoa. Se você pudesse comprar, se você pudesse vender, qual seria o preço que teria essa pessoa? Ah não, mas o meu filho não tem preço. Ok, se esforça. E se tivesse um preço? Qual seria esse preço? Vai, fala aí o valor. Acredito que milhões. Se você pudesse agora colocar um preço na sua vista, agora, quanto é que vale enxergar? Dá um preço. Se você pudesse comprar a visão, poder enxergar, qual o preço que você daria para isso? Qual o preço que você dá para andar? O quanto vale você poder andar, se locomover e ir para onde você quiser? Coloca um preço, se esforça. Se esforça, coloca um preço aí. Qual o preço que você acha que tem isso? Agora, soma. Soma todos esses preços, esses valores. Soma os valores. Quanto é que deu? Quanto é que deu esse valor aí? Milhões. Acredito que você tenha falado milhões. Um filho, a saúde, enxergar. Parabéns. Você acaba de se tornar um milionário. Você acaba de se tornar um milionário. O Lair Ribeiro tem uma frase que diz assim, que sucesso é alcançar aquilo que a gente quer e felicidade é aceitar aquilo que a gente tem. Tem muitas pessoas reclamando, reclamando do carro, reclamando da casa, reclamando do salário, reclamando do trabalho e não consegue olhar para aquilo que ela já tem na vida. A saúde, os filhos, ter um lar para morar. E essas pessoas, por estarem reclamando, elas deixam de colher resultados positivos em suas vidas. Hoje existe a psicologia positiva, uma ciência que avançou muito. Hoje é um dos cursos mais procurados de Harvard. Sean Archer, Mark Seliman, um dos precursores, um dos criadores da psicologia positiva, eles provaram através de pesquisa que as pessoas que são felizes, que cultivam a felicidade como um hábito, como um estilo de vida, elas realizam mais, elas produzem mais. Médicos mais felizes, através de pesquisas, foram provados que eles acertam mais diagnósticos. Vendedores vendem 70% mais, que cultivam a felicidade. Pessoas são promovidas, elas produzem um senso de felicidade, de realização. E para você fazer isso, é só você olhar para o seu redor, acordar pela manhã e ser grato por aquilo que você tem. Agradece pela sua saúde, agradece pela sua família, agradece por ter um lar. E só o fato de você agradecer, isso muda o foco da tua mente. Você passa a focar em quão afortunado você já é, naquilo que você já tem. E isso já produz um senso de felicidade. E esse senso de felicidade vai fazer com que você produza mais, realize-se, sinta melhor. Cresça mais. Então faça o seguinte, foque naquilo que você já tem. Foca naquilo que você já realizou. Foca naquilo que você é grato na tua vida, logo pela manhã. E você vai ver o quão afortunado você é, o quão milionário você é. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar o teu dia a dia. Viver cada dia sendo feliz. A felicidade, ela está na jornada, não está no destino. Tem pessoas se matando, buscando um objetivo, uma meta. E quando elas chegam lá, buscando dinheiro, salário, a casa. E quando elas chegam lá, elas se sentem a felicidade apenas por algum momento. E aquilo já passa e elas querem outro objetivo. E elas não entendem que a felicidade está na jornada. É viver cada dia feliz. É acordar, olhar nos olhos do filho, da esposa. Dar um sorriso. E agradecer por estar ali com eles. Por ter saúde. Por poder trabalhar, por poder se expressar, por poder realizar, buscar os seus objetivos. Então a minha dica para você é, foca naquilo que você tem. Seja grato, que você vai ser feliz a cada dia. E essa felicidade vai levar você a realizar os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário. O seu comentário é o que me incentiva a continuar gravando esse vídeo. Eu respondo todos os comentários. É através do comentário que eu sei se eu estou acertando, se eu estou errando. O que eu devo falar, sobre o que eu devo falar. Se você quiser comentar, Polozzi, eu quero aprender mais sobre isso. Deixa aí no comentário, dá um curtir no vídeo e compartilha. E compartilha. E se você está no YouTube, clica aqui em algum lugar para assinar o meu canal. Para você receber os meus próximos vídeos. E aí você vai receber, assim que eu mandar o vídeo, você recebe um e-mail do YouTube. com os novos vídeos. Então se você gostou, deixa o seu comentário, dá um curtir aí e compartilha. Um forte abraço.